A Bíblia diz assim, examinai tudo e retenha o bem. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas examinam tudo e retém o mal. Elas são peneiras do mal. Então elas analisam a situação, elas veem uma situação e só retém o mal. Mas a Bíblia diz, examinai tudo, a Bíblia não manda examinar a metade, ou só uma coisa, ou só outra. A Bíblia diz, examine tudo, política, religião, trabalho, filosofia, tudo. Mas guarde o que é bom. Examine tudo, examinai tudo. E veja o que é bem, retenha o que é bem. O que é bem. Se você for analisar tudo e ficar achando só defeitos, você vai se encher de defeitos. Você tem que analisar tudo. Você pode analisar política, pode analisar religião, pode analisar a Bíblia. Até a Bíblia. As pessoas analisam a Bíblia e tiram só o que é mal da Bíblia. Você tem que analisar tudo e tirar o que é bom. Analise uma pessoa e tira o que é bom dela. Por exemplo, analise, pronto, eu vou analisar, como eu falei, saudoso chicanismo. O que eu vou tirar dele? O talento, a pessoa, a personalidade, tal. Ah, eu não quero ver os defeitos, possivelmente ele tenha muitos. Mas eu quero ver as qualidades. Então examine, examine e tira o que é bom, o que é bom. E esse que é bom vai aumentar dentro de você. Então, essa parte, vamos falar amanhã sobre a importância de examinar tudo e reter, e reter, e reter, e reter, e reter, para se decorar o que é bom. Examine tudo e retenha o que é bom. Está na brima, viu? Está na brima. Está na brima.